E ae pessoal, aqui quem fala é o Walking666, e estamos aqui para mais um vídeo, e dessa vez aqui, de Gethamped2, estamos aqui jogando com algumas pessoas aqui, não consegui encontrar muitos inscritos. E os canses juntos estão esperando, nossa véio. Só tem um lag aqui. Uou. Boa. E voa E faleceu Agradecer a luta né Beleza, cobrou mais um Vamos acompanhar ali Acho que ele está lá embaixo lutando E bom, a Amy morreu Eu nem vi direito como ela morreu Provavelmente deve ter tomado o ring Ou algum especial Mas ok A primeira parte da batalha foi Foi um tanto complicada Ela jumpa demais Mas eu consegui Pegar ela no especial Essa guerra aqui é muito boa Para pegar esse pessoal Que fica tentando espamar Isso é por você se esconder Ué, cadê? Mina, eu só briguei aqui em cima Ok, eu vou esperar ela subir Assim, eu vou conseguir voltar Dejeitinho Lagou, lagou aqui, lagou Eee, lasqueira Lagou, caralho E meu amigo, foi pra vala Meu, que milha chave que você pula Isso é louco Mano, para de pular Caralho Você pensa que é um sapo? Cacete Sai, para Para de pular Se mantenha no chão Caraca, esse lag também está sinistro Aff, velho Aff, velho Essa menina só taca pulando Então tá Se quer pular, então Vamos pular, então Vai pular na puta Que tipo de pariu Vai Sai Caralho Que bagulho chato Essa menina só taca pulando Ué, lagou pra caralho Lagando mais que tudo, velho Mano, que mina jumper do cacete Serião Dá raiva desses pessoal Que só fica pulando Mano, se eu tivesse com a salva de raio Eu queria ver ela ficar pulando na minha frente Vé, que bagulho chato Só fica pulando Cadê a outra? Eu não tô nem aqui Fica lá embaixo Essas porra Vem Vem, vem então Vem cá sua jumperona do cacete Ah não, velho Larga demais Lagou pra caralho Vem então Vem cá ouça, cocota Toma esse ringue maravilhoso Toma mais um ringue maravilhoso Aí ó Se foi já Era de esconder Caralho Caralho Cadê esses bonequinhos? Os povos que só tacam pulando a folha Pra caralho Foda que eu tenho mais guiar pra lutar no chão Não tem guiar de ficar pulando É o único guiar que eu tenho de ficar pulando Ela se jogou Ela se jogou Bom, ganhamos Ganhei pra mim o massacre Que milagre Pensei que ela ia ganhar Por causa que ela só ficou pulando E me batendo Mas no final das contas Eu ganhei o prêmio massacre E o meu time ganhou Bom, vamos tentar mais uma Mais uma pro vídeo não ficar muito curto Oh, elas querem jogar de tirinho Eu também tenho um tirinho aqui Também tenho um tirinho Vai tirando Meu tirinho é bom Ah, o que que eu vou a red? Porque contra mim é É minha filha Você não aguenta não Se bem que essa porra aí É só pra sniper as pessoas Vixe, velho Vai numa formação Ok O sniper de um lado O sniper do outro Vamos ver quem atira mais Eu e o cofé ainda é fada Fada é só que está Que lá não toca muito O chão O legal é que existe isso, né Mano do céu Que lag E o lag é um pé de dois Cadê ela, velho? Ela correu lá pra puta que pariu Nossa, velho E olha, tem um pé Eu sou só que o formular de arregão Eu já percebi isso Sei, sei Sei, sei E aí E aí E aí E aí O cara pode ficar fazendo isso o dia todo E aí Caralho Opa Filha da puta Nossa Meu Ah que velho Ela só vai ficar nisso E aí 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 Caralho velho, o cara vai e me acerta, mais do que acerta inimigo, caralho hein, queria matar essa, não vou parar caralho, é pra essa Amy vim pra lutar comigo, mas não, esse povo só quer ganhar de arregão, né né, esse povo que fica carregando, mano, dá pra ficar um fan no meu time até umas horas, caralho, ó, eu pensei que ele ia estar no lugar certinho, caralho, nada, ok, que velho, Nossa Isso é um especial pra você, queridinha, que se pudeu Que isso? Que isso, se matou a tua aí Aff, mano, o cara rouba todo meu frag, eu vou matar a pessoa, ele vai e acerta ela com essa porra Não deixa nem matar, não deixa nem ter prazer de sentir o sangue em minhas mãos, ele vai e mata primeiro Perfeito isso, nossa Crianças Crianças, vocês estão de gangue também, então acho que é isso Mano do céu, olha o lag do cacete Mano do céu, olha o eitê Mais um amado perícia Mano do céu, olha o lactose Mano do céu Uma O que é isso? Ah, merda. Não consegui dar um colta eficaz. Essa menina também só fica no especial e sem encher no MP, isso aqui era muito chato, ela ainda está com fada. Porra. Ah, agora o brinquedinho aí já era. Só pegando as costas para espumar, vai. Não é, mano, é só espumar, vai. Como é que é difícil? Ela está desprotegida quando ela está sem a bonequinha. Vai, cara. Uou, pegou com estilo, hein? Gostei disso daí, hein? Boa. E bom, pessoal, o nosso amigo aqui unou todo mundo. Eu não consegui fazer muita coisa por causa que o pessoal só pegou gear de muito longe ou de torreta, que eu não tenho muito o que fazer contra isso. Infelizmente eu não caí tanto na torreta, mas as gear de longe dela enchem MP e, meu, fada também fica foda enfrentar um gear que você não pula muito para atacar. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal. E é isso. Passa no canal do Tani aí que ele está produzindo um conteúdo muito bacana. Em breve aí terá novidades no canal. Quando a gente chegar a 4 mil inscritos, vocês vão ter uma novidade muito foda no canal. Então, aguardem aí e compartilhem o vídeo para que isso ocorra o mais rápido possível. E é isso. Quem gostou já sabe, like, favorito, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais com seus amigos. E é isso. Walken falou, Walken vazou e fui!